Olá meninas, olá meninos também! No vlog de hoje eu vou entrar no YouTube Space, mas antes não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agora bora entrar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, não sabe. Não sabe? Tudo bem. Então, de novo a gente vai... Plataforma de vídeos do Google antes dele comprar o YouTube. Saia, cor azul. Falhando. Google redes, acertou. Mãozinhas do lado. Show. Ok. Qual foi o primeiro canal do Brasil a alcançar a marca de um milhão de inscritos? A gente... De novo? A gente é do mesmo time! A gente é do mesmo time! A gente é do mesmo time! Tá um nervoso, você que tá um nervoso, galera! A gente tem um controle. A Lulô do time azul. Valeu! Vamos lá! Qual foi o vídeo da plataforma do YouTube a alcançar um bilhão de views em primeiro lugar? Valeu! Ponto para o vermelho! Fazer esse ponto aí. Quantos inscritos um canal precisa ter para estar qualificado a receber o botão de ouro? Valendo! Sim, certa resposta. Azul! Azul não, verde com a mão. Como é que tem esse placar aí? Qual foi o canal na plataforma YouTube mundial a atingir 10 milhões de inscritos? Fora azul! Mãozinha na mesa! Mãozinha na mesa! Valendo! Péfera! Mãozinha na mesa! Valendo! Mãozinha na mesa! Valendo! Não! A atingir 10 bilhões de inscritos em primeiro lugar! Na plataforma inteira, né? No mundo inteiro! 10 bilhões de inscritos! O primeiro é atingir 10 bilhões de inscritos! Não! 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 Víte, Maia? Não! Passou! Vamos para a próxima! Foi o primeiro vídeo brasileiro a atingir a marca de 1 bilhão de views! Valendo Ai, se eu te pego Não O vermelho está com uma Está bem Bem esperto Quase Vamos lá Novamente, mãozinha na mesa Valendo Vamos dançar A hora é de Respirar Espera Qual é o nome da categoria Que o Youtube destaca canais Na home Ou não em alta Como preferirem Toda quarta-feira Valendo Tem que ser o nome certo, hein, galera Criadores e exceção Não É o nome exato Estou quase lá Está quase lá Está fora Está fora Está fora Está fora Está fora Está fora Vamos lá Todo mundo com a mão Não Você vai deixar um recadinho ali Olha quanto recadinho legal Procura E oferta E oferta Ofereço E oferta Ofereço E oferta E oferta E oferta E oferta Olha a produção completa do seu vídeo Várias coisas aqui Olha o que que a gente quer É a expressão na E aqui Trouxe Uma telinha O que é uma telinha Ah, é que vocês colocam na tela E a gente vai lá fora Vindo com o motor de sol Vindo com o motor de sol Amei Olha lá Vem a galera Mãe, eu queria uma pausa De mim aqui Muito plena Aqui no YouTube Space Olha que espetáculo Uh, bisco Girl E aqui eu não vou ser Baby Shark Eu sei Eu sei Eu já cliquei Não Não, eu já cliquei Vamos lá Eu vou bichar Eu vou bichar Começou Baby Shark Ah, você botou a mão aqui É aqui E aqui Eu vou começar a bichar Valeu Oi gente Olha quem tá aqui A May Oi pessoal Eu sou a May Do canal Emily Kids Do May Quero mandar um beijão Pra todo mundo aí Do canal Da Isabela E Mayte Katunda Um beijão Obrigada May Gente Eu vi Não deixa de falar Não, essa eu vou querer falar Gente Eu vi uma pessoinha Voando aqui Do nada Quem era? A Mayte O sucesso da galera aqui A Lu tá lá Calma, todo mundo tá me perguntando Como que eu faço aqui Doando, né? O sucesso da galera Um beijo Um beijo E tchau Até o próximo E tchau